E agora a gente vai falar de esporte, porque o Fluminense se prepara para o primeiro jogo pelas semifinais do Piauiense. O time do técnico Marcelo Vilar enfrenta o 4 de julho, no sábado, fora de casa. No Fluminense se fala em um checklist de metas que aos poucos são cumpridas. Mas o comandante do vaqueiro faz questão de frisar que muito ainda precisa ser feito. A gente tem que entender que agora é outro campeonato, é um jogo, como você falou, de 180 minutos e que tem que se saber jogar nesse tipo de partida. Para chegar à grande final do Piauiense, mais uma das metas de 2022, o time vai precisar superar o 4 de julho. Decisão de 180 minutos, com o primeiro jogo no sábado e a partida decisiva na próxima terça-feira. Para esse primeiro confronto contra o 4 de julho, a equipe do Fluminense teve semana cheia, já que o primeiro jogo será somente no sábado, lá na cidade de Piripiri. As duas equipes se enfrentaram duas vezes na primeira fase do campeonato piauiense e não houve vitorioso. Foram dois empates. Resultados que para o técnico Marcelo Vilar tem a sua importância, pois serve especialmente para avaliar esse adversário. Mostra que a equipe do 4 de julho é uma equipe forte e que jogando dentro de casa se torna mais forte ainda. E independente dos resultados das partidas anteriores, será uma coisa completamente diferente. Cada partida tem a sua história. Líder do campeonato por toda a primeira fase da competição, nessa reta final, o Fluminense vinha de uma sequência de 4 jogos sem vencer. Algo que foi quebrado com a vitória diante o Oerense no último final de semana. E os jogadores veem com bons olhos a vitória, importante para retomar confiança. Nós já estávamos precisando dessa vitória, apesar de muitos tropeços que tivemos, mas teve que acontecer na hora certa. Agora é focar diante da semifinal. Esse é um jogo duro, sabemos da dificuldade, mas o nosso pensamento é ir atrás de uma grande vitória lá em Piripiri. Autor de um dos gols da vitória, o meia júnior Kixadá, fala da importância de terminar bem a primeira fase. Mas em especial, da sequência e regularidade. Palavras chaves quando o assunto é mata-mata. Manter a concentração, o trabalho, manter a seriedade, para que a gente possa, juntos, conseguir o nosso objetivo, que é primeiro, passar pela equipe do 4 de julho. A tendência é que o time se apresente com força total e terá um retorno importante. Do volante Pio, que desfalca o elenco há mais de um mês. A liderança também traz privilégios, pois além de decidir a vaga até a final em casa, o Fluminense pode jogar por soma de placares iguais.